Jornal da Manhã. A partir de A partir de agora, com vocês está entrando no ar o programa da equipe que é neurótica. Equipe Supersonic de Impacto. Realização e apresentação Júnior. DJ, o hacker do computador. Você está curtindo? Imprensa do funk. A sua vinheta mostra quem você é. Onde você for, pra onde você estiver. Vinhetas profissionais para rádios, TVs, DJs e MCs de todo o Brasil e eventos. Ligue agora. Operadora vinte e dois. Nove nove meia dois. Um sete. Um quatro sete. A sua vinheta personalizada. Com a qualidade do jeito que você gosta. Hum, 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 hum. Do jeito que você quer. Alô, alô, massa funkeira sintonizada na melhor. Imprensa do funk. Segue aí a programação da nossa rádio Imprensa do Funk. Na segunda, você curte o programa da equipe DJ Mix. O som das galeras. Com DJ Luiz e RG. Das dezoito às dezenove horas. Logo em seguida, você curte o programa da equipe Armagedon. Das dezenove às vinte e uma horas. Com DJ Paulo Carioca. Às nove da noite, tem o programa da equipe Super Sonic de Impacto. Com o Júnior DJ O'Hacker. Na terça-feira, você curte o programa da equipe Paul High Pressure. Com o DJ Paul. Das sete às nove da noite. Às nove da noite, você curte o melhor das equipes. Com Acoizona e Peoples Ultra. Com o DJ Cláudio e Bicudo. Na quarta-feira, você curte o programa Geral Funk. Das dezessete às dezenove horas. Com Cesar Geral Funk. Às dezenove horas, tem o programa da equipe Aquarius. O som que devasta. Com Eduardo DJ. Logo em seguida, às nove, você curte o programa da equipe Funk Rio. Com o DJ Manel. Na quinta-feira, às dezenove horas, tem o programa Massacre dos Bailes. Com o Emerson DJ. Logo em seguida, às nove da noite. Tem o programa da equipe A Bruxa Malvada. Com o Sombra DJ. Na sexta-feira, você curte o programa Fresh Memory. Com o Careca DJ. No sábado, tem o programa Music Rio. Das cinco da tarde, às sete da noite. Com o Magno DJ e Catanha. E no domingo, às oito da noite. Tem o programa O Aço. Com o Funk DJ largando o aço. Essa é a programação da nossa rádio. Imprensa do Funk. Para quem gosta de som forte. Baixe já o nosso aplicativo no Play Store. E fique por dentro das melhores programações do mundo funk. Direção e realização na FIFI DJ. FIFI DJ. O pessoal está começando a chegar devagarinho aqui. Alô Yasmin. Alô filhota. Chegou. Chegou de bicho. Alô Sombra. Forte abraço meu parceiro. Alô Beto. Fala Beto. Alô Cláudio Coisona. Está mandando um alô aí para o de Manilha que mora no Caçador. Ou é o contrário. O do Caçador que mora em Manilha. Tamo junto Cláudio. Alô Nem. Forte abraço Nem. Tamo junto. Jogaminha está chegando suave. Alô Digão. Tamo junto. Alô Damiro. Chegou cedo também. Geral ó. Alô Patrícia. Alô Pathy Silva. Tamo junto. E devagarinho. Lembra lá rapaziada aqui. Dia 31 de julho. A partir das 19 horas tem aquela live mais esperada. Live do UBA. Certo. A última live teve um probleminho. Mas essa com certeza vai pegar solto. Com os DJs. Junior Hacker. Emerson DJ. E DJ Gustavo. DJ Gustavo acho que da outra vez ficou meio no engarrafamento lá. Não conseguiu chegar. Mas agora ele vem. Olha rapaziada. Dia 31 de julho. Que era o geral lá ó. Na live do UBA. Dia. 30 de agosto também. Tem o aniversário do Digão. Digão. Do Muto A. Parceiro. Vou estar lá também. Vai ter uma DJizada. Se eu não me engano tem uns. Uns nove pô. Nove DJ. Não tem mais disso pô. É um nove ali. Eu contei um nove. Não lembro o nome de todo mundo não. Mas depois eu vi o Fly e falo pra rapaziada. Lembrando também. Que o aniversário do Digão não vai ser equipe de som. Vai ser uma equipe de resenha. Beleza? Uma equipe de aniversário. Show de bola. E no dia 12 de setembro. Tem a live do Recanto. Tô lá também hein. Essa live também vai dar o que falar hein rapaziada. Lembrando que daqui a pouco ó. Lançamento aí da montagem aí do humano lá do Boaçu. Show. Então vamos devagarinho. Vamos continuar no sapatinho. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Super Sonic, a princesinha dos bailes. Alô Ana Cláudia, boa noite, tamo junto. Forte abraço aí também, André Inácio. Forte abraço aí, parceiro. Alô, Nen. Fecha-feira é nóis, hein, Nen. Tamo junto, hein. Alô, Damiro. Vamos que vamos. Alô, Digão. Vamos nessa. Alô, Anselmo. Forte abraço aí, Anselmo. Alô, Gi. Vamos que vamos, hein. We're living by the city, by the city. We're living by the city, by the city, by the city, by the city. You, you know what? You know, you know, you, you know what? Oh, yeah. Tum, 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 tum. The Sonic, a princesinha dos bailes. The Sonic, a princesinha dos bailes. Não tem steht. O tanque de guerra é pior do que castigo. Oゲ é o puno do que castigo. A princesinha dos bailes. O tanque de guerra é pior do que castigo. O那么 é o puno do que castigo. O Cleο Toll in. The Sonic, a rek. O 노래 é o puno do que castigo. O beneficial é o puno do que castigo. O novo tanque de guerra é pior do que castigo Supersonic de impacto, detona os inimigos O novo tanque de guerra é pior do que castigo Supersonic de impacto, detona os inimigos Não tem medo Detona os inimigos Pare com essa tremenda Supersonic de impacto Supersonic de impacto Supersonic de impacto Supersonic de impacto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Imprensa do Funk 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 Com o Funk Imprensa do 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 Funk